Você vai ver agora cenas flagradas em terminais de ônibus de Foz do Iguaçu. Os locais que deveriam servir apenas de passagem para trabalhadores e estudantes têm virado pontos de encontro para a pancadaria. As imagens mostram um grupo de adolescentes reunidos no Terminal de Transporte Coletivo Urbano. Pelo que sugere o vídeo, encontro marcado para brigas. Este adolescente parece ser empurrado para o confronto. Pancadaria transformada em espetáculo. Ainda não se sabe ao certo quando o vídeo postado na internet foi produzido. Aqui no Terminal de Transporte Coletivo nós conversamos com várias pessoas, mas ninguém sabe, ninguém viu. Dizem que trabalham durante o dia e o fato aconteceu à noite. A Secretaria Municipal de Segurança também vai investigar o caso, até porque um guarda do município, teoricamente, deveria estar fazendo a segurança do local. Nós vamos apurar junto aos registros da guarda se temos essa ocorrência como sendo atendida, e não tendo essa ocorrência sido atendida, nós vamos apurar se existiam servidores escalados naquele dia no interior do terminal, uma vez que seja possível identificar a data do fato, para que nós possamos apurar o porquê que não foi dado o atendimento. Constantemente, a guarda municipal tem outras tarefas a realizar, então, como a nossa capacidade operacional também não é muito grande, é possível que nesta data, esse servidor que trabalha no terminal tenha sido remanejado para atender uma outra situação, por exemplo, os órgãos escolares que estão acontecendo no município, que é um evento extraordinário e que demanda uma atenção. Coordenadora de um programa de proteção a crianças e adolescentes, Rosmarie revela que este tipo de conflito existe há algum tempo na cidade. Só muda de lugar. O ano retrasado, nós tínhamos em frente um problema semelhante, em frente ao shopping. Do shopping, eles passaram lá para aquela área em frente à ONU. Nós fizemos vários procedimentos lá e tudo mais, parou lá. Aí eles passaram para o gramadão da Vila A. Um desafio, um alerta. Lamentável ver jovens de pouca idade se degladiando, então, isso não é um comportamento que a sociedade tolera, é algo preocupante, é algo que envolve não só a segurança pública, mas envolve o social, envolve a educação. Então, nós temos que coibir, enquanto poder público, esse tipo de conduta. É algo preocupante, sim, e nós temos que dar uma resposta para a sociedade. Acabou! Pior do que os dois meninos que estavam, os dois adolescentes que estavam brigando lá, são os idiotas que estavam lá do lado incentivando. Porque muitas vezes, cara, isso até na minha época de moleque estudando já, lá no Polivalente, é muito disso. Tinha uns babacas lá que ficavam lá, os caras nem queriam brigar, só que ficavam lá, um empurrando em cima do outro e fazendo inferninho, até os caras saíram na pancada. Mas isso, olha, não vai acabar nunca, cara. Não vai acabar nunca, entendeu? Só que antes, o pessoal ficava, olha, aquele empurra, empurra, aquele negócio de cuspir na mão do outro, aquela babaquice e tal, e saíram na pancada. Hoje, cara, hoje o negócio é diferente. Uma briguinha dessa aí termina em morte, cara. Termina em morte. A molecada hoje não tem mais medo de nada, não. Eles pegam a faca, adquirem uma arma, o ódio toma conta dessa molecada, e eles terminam na bala. É assim que funciona. É muito triste ver isso, cara. Você vê que estavam, possivelmente, todos os alunos, todos os estudantes, né? Acabam, ao invés de ir para o colégio, aprender uma profissão, aprender algo de bom para a vida, estão lá, saíram do colégio para sair na pancada. Parabéns para vocês, viu? Parabéns. A nota no final do mês deve ser assim, linda, né? É zero, 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 sempre. Depois não sabe por que não acontece nada na vida, né?